Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 30 Dia 30 de dezembro de 2021 São exatamente 2 horas e 40 minutos 14 horas e 40 minutos Eu vou até ali um home center Que fica em Toyokawa Não é muito longe de casa Praticamente eu moro bem próximo de Toyokawa Vocês vão comigo até ali Eu vou lá no home center Vou comprar um shampoo pro carro E um outro produto que você passa no vidro Esse produto que você passa no vidro Ele ajuda a água a escorrer melhor Quando tá chovendo E evita aquelas manchas Evita aquelas manchas no vidro Não é um negócio 100% Mas é melhor que só sabão Essa é a scooterzinha 125 É bem parecida com aquela S50 Inclusive eu tenho um vídeo Andando numa Suzuki Adresse 110 Vou deixar aí no card Hoje é um dos dias mais quentes Desse último mês A previsão era pra 11 graus a máxima Deve tá por aí Mas o vento tá gelado Eu tô bem agasalhado aqui Tô com essa jaqueta aqui Que eu comprei Já faz um tempo E ela aguenta bem Ela não protege tanto assim do frio Mas se você usar uma outra jaqueta fininha por baixo Aí salva Já usei bastante essa jaqueta aqui O custo benefício dela valeu a pena Essa loja aqui vende bastante carros importados Faz tempo que eu não passo aqui gravando Central Toyokawa 362 Shinjiro Dá pra ir pra Shinjiro por aí também Colocaram esse negócio aí Previsão é de vento E amanhã já cai de novo a temperatura Já vai pra Acho que, não se me engano É 6 graus a máxima Quer dizer, hoje é quase um verão Na brincadeira, não é mais Deu uma esticadinha assim bem de leve aqui E eu percebi uma coisa Teve um vídeo que eu coloquei Foi quando eu gravei com a câmera Coloquei uns trechinhos Usando a segunda câmera E eu dei uma esticada lá Na rota 1 No vídeo não parece muito Que você tá andando rápido Mas aqui tá rápido, hein Então tem que tomar muito cuidado Com esse negócio de Você andar em vias Que o limite é 40, 50 E você tá muito, muito Acima da velocidade, né Você acaba não percebendo, às vezes E no vídeo você percebe menos ainda Mas tá rápido, hein Agora com a câmera aí Não dá pra vocês saberem Quanto Quanto que eu tô De velocidade É Como eu disse Não sei qual vídeo é pra trás aí A minha folga vai até o dia 4, né Dia 5 eu volto pra trabalhar Como a grande maioria Então eu tô só aproveitando, né Aproveitando assim Tô descansando Tô descansando e Fazendo algumas coisas que eu gosto Não consegui ainda tudo, né Por exemplo, andar de moto Só hoje que eu andei Ainda não tive tempo Pra fazer isso Na academia eu só fui um dia, né Hoje nem deu pra vir E amanhã Tenho que Dar uma de Masterchef Preparar o rango lá É, tudo não, né Eu faço uma parte Espero que vocês também, né Meu, possam Celebrar essa entrada de 2022 Bem também Vocês vão comigo até ali Eu não vou nem parar o vídeo Vai direto até lá Sem corte Sinal vermelho Primeira marcha Passa aqui devagarinho Aqui e tal Beleza Muito obrigado Desculpa aí Eu tô de jaqueta e luva Tá tranquilo Mas eu vim com tênis O tênis já não Já não protege tanto Tá parado assim de boa Mas quando você tá andando O vento vai lá no No chulé No chulé Talvez o barulho O som não esteja tão bom Porque Eu fui colocar o capacete Agora O que que aconteceu O microfone Ele saiu do lugar Então ele tá bem aqui Do meu lado Aqui do Do meu lado direito Aqui Bem próximo da minha boca Então Se tiver um ruído Muito ruim Desculpa aí Então Nossa Tá ventando aqui Hein meu Dá um monte de cabra aqui Que leve Se liga a seta Chegamos já Aí ó Subaru Meio antigão Mas tá bom Chegamos no Cama Home Center Se não embaçar De repente eu filmo Alguma coisa lá dentro Ai tiozão Tá perdido Não sabe nem onde vai Aqui tem que fazer a volta completa Pra encostar lá Onde tem as bikes Onde tem as bikes Vídeo 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 Não sabe nem onde vai Não sabe nem onde vai É o bagulho pra cá Não sei onde que é o bagulho pra cá É É aqui não É aqui nem onde vai É aqui nem onde vai Vou comprar o mais barato Cadê o negócio do vidro? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Você passa no vidro E a água é ascoa rapidinho Esse aqui tá falando que é Opa, caiu Entre 45 e 60 km por hora A água, ó Essa aqui é mais barata, será que é bom? A gente usa essa marca aqui O que é mais baratinho? É a marca do... Do próprio cama Olha esse picotinho Você passa, limpa Fica só de bolinha É isso aí Bora lá Aqui tem de tudo, né? Pra limpar o carro Aqui eu só uso o salto com o pulo Já lavei o carro Não falta lavar a moto Desculpa o balançar ali A gente usa a moto Eh, ó Nenhum Agora ela é mais barata É mais barata Então é a... Clica de balançar ali Aqui tá ali Tá... Não falta o problema Agora, o carro Que ele fica Aqui tá& O caí Tá... Clica de balançar ali Tá... Clica de balançar ali É... Clica de balançar ali É... Clica de balançar ali Esse galão aí é para colocar querosene